E agora, Celso Venise Olá amiga, olá amigo, uma ótima semana para todo mundo. Aquele ciclone astratropical lá no Oceano Atlântico levou tudo para o alto mar e isso deu um fim de semana até com um aproveitamento muito melhor do que se esperava. Os períodos de sol predominaram, embora nuvens de vez em quando no amanhecer e durante o final da tarde predominassem no litoral, principalmente para o litoral norte em direção ao Rio de Janeiro. A semana começa com um tempo mais estável e sol, muito sol no interior e calor acima dos 30 graus. No litoral chega até os 27 graus aproximadamente nesta segunda-feira, com um tempo bem melhor começando a semana com mais luz, mais sol em vários momentos do dia. Mas em outros tem nuvens, como no final da tarde. A possibilidade é de garoa na Serra do Mar ao anoitecer. Temperaturas em elevação durante a semana até a chegada de nova área de instabilidade e frente fria, o que deve acontecer lá pela quinta-feira. Até lá é temperaturas em elevação e tempo melhor em todo o estado de São Paulo. Um abraço a todos. 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 Obrigado.